Gostaria só de dar algumas palavras, eu ficaria assim horas falando sobre a transformação de conhecer o seu trabalho, de conhecer e participar dessas aulas. Você começou a falar sobre a sua história e começou a falar sobre iluminação e cada vez mais eu entendi como era rico o seu conhecimento e como você era uma pessoa generosa em todo esse processo. E eu só quero agradecer por estar aqui, por participar de tudo isso. Muito, muito, muito obrigada. É uma delícia ouvir os seus exemplos de técnica e de sensibilidade para o outro, para o espaço. Então, assim, a sua forma de conduzir as nossas aulas é muito, muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada.